Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Elisa Ventura e iniciamos agora mais um podcast da Rádio ADM. A frequência azul do seu rádio. Aumente o som e fique bem confortável porque a nossa conversa já vai começar. E eu digo iniciamos no plural porque eu não estou sozinha nunca nesse espaço aqui. Sempre acompanhada do grande, do brilhante e do super criativo Matheus Clemente. Que isso Elisa, que isso. Assim eu fico até sem graça. Esse cara aí sou eu mesmo. Muito obrigado Elisa. E só atualizando o pessoal que escuta a gente, como vocês podem perceber, estamos aqui no mesmo ambiente agora. Estamos aqui nos estúdios do Conselho Federal de Administração, só que mantendo a distância adequada. Temos aqui um acrílico nos dividindo e sempre com álcool em gel. Então pessoal, por favor, quem puder, fique em casa. E vamos em frente para mais um bate-papo aqui com pessoas que sempre trazem informações atualizadas. O tema de hoje, eu nunca tinha ouvido falar antes de a gente promover aquela live lá no Instagram. People Analytics, é assim que fala mesmo? É isso mesmo Matheus, e eu confesso que eu também nunca tinha ouvido falar. Ainda tímida no Brasil, a colaboração do People Analytics vem mostrando a que veio e ganhando espaço. Afinal, contra fatos não há argumentos, não é mesmo? Ou melhor, contra dados não há argumentos. Exatamente, mas, calma aí, explica aí para a galera o que é isso. Que tal a gente deixar para quem entende? Tiago Dias, docente do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento da Universidade Federal do Pará. Manda ver, Tiago. O que é esse nome estranho? A definição que eu mais gosto de People Analytics é o uso de dados para tomada de decisões a respeito de pessoas. Dados coletados de diferentes fontes, com métodos científicos e análise de dados adequados, permite agora ao gestor que suas decisões a respeito de pessoas sejam baseadas em mais do que a sua percepção daquele ambiente. Dados provenientes do clima organizacional, por exemplo, podem ser cruzados com os dados de nível de absenteísmo, produtividade, adoecimento, contatividade, entre muitos outros. Esse cruzamento forma um quadro que a organização pode recorrer para tomar decisões a respeito de como deve agir com seus membros. Para isso ficar mais claro, saca só esses dois exemplos. Você, enquanto diretor ou diretor, nota que um determinado setor caiu de desempenho. Você decide conversar com seu coordenador e perguntar o que está acontecendo. Ele desconversa, culpa o software recém-implantado no setor e promete que vai melhorar. Todavia, dois meses se passam e o desempenho da equipe não melhora. Você decide então fazer uma visita naquela coordenação, mas de novo, não nota nada anormal. O que fazer? Você vai mudar as pessoas? Limitir alguns para dar exemplos? Gritar e pressionar o coordenador? Abandonar o novo sistema e voltar para o antigo? Seja qual for a decisão, ela será um palpite, pois você não tem muitos dados para baseá-la. Vamos ao seguinte exemplo. O desempenho da coordenação diminui, mas agora você abre o seu painel de People Analytics e observa os indicadores. A barra de desempenho está baixa quando comparada aos meses anteriores. Ok, até aí, nenhuma novidade. Mas agora, na mesma tela, você observa uma série de outras informações importantes para você tomar uma decisão mais certeira. Você observa, por exemplo, que o nível de competência dos colaboradores daquela coordenação está bom e não há lacunas consideráveis. Isso indica que não é falta de treinamento. O índice de relacionamento com a chefia e colegas também está em um bom nível, indicando que não há conflitos imediatos que devem ser considerados. O índice de absenteísmo está baixo, indicando que as pessoas não estão adoecendo. De fato, o único indicador que aparece como negativo, além do desempenho, é o índice de reconhecimento profissional. O indicador, proveniente de um questionário aplicado por você de forma bimestral, junto aos seus colaboradores, revela que a equipe não se sente mais reconhecida pelo seu trabalho. Com base nessas informações, você chama o coordenador para conversar e apresenta os dados. O coordenador pensa alguns minutos junto com você e chega a seguir de conclusão. O novo sistema, aquele implantado no setor, é simplesmente bom demais. Com automatização, nada mais precisa passar pela análise do gestor. Antigamente, quando o colaborador batia sua meta mais cedo, o gestor o reconhecia, oferecendo cursos e congressos para seus melhores colaboradores. Como isso não acontece mais, porque o sistema automatizou tudo, e não há mais nenhuma consequência para se bater a meta, aqueles que faziam mais, então, passaram a se desempenhar da mesma forma que os demais colaboradores. É importante notar neste exemplo que esta conclusão dificilmente seria alcançada sem uma variedade grande de dados, de diferentes fontes, disponível de forma sintetizada no mesmo quadro para aquele gestor. Essa tomada de decisões baseada por dados de diferentes fontes é People Analytics. E você, gestor que nos ouve agora, quando você não tem dados para embasar as suas decisões, você as toma baseado em quê? A resposta para essa pergunta é variada. Intuição, experiência, tom, observação, entre outros. Em todas essas possibilidades, há o risco que decisões importantes a respeito de pessoas sejam tomadas de forma equivocada. Escolher alguém para assumir um cargo, por exemplo, por amizade, ou por ter visto a pessoa em determinada situação semelhante, deixa de fora uma série de decisões essenciais. A pessoa possui competências técnicas e relacionais para este cargo? Ela tem apresentado indícios que está disponível e pronta para assumir o cargo? Quais serão os impactos de retirá-la de sua atual lotação, de sua atual unidade? Em paralelo a isso, vamos pensar no impacto de ter escolhido uma pessoa com perfil inadequado para este setor. Acho que todos nós podemos concordar que um gestor inadequado prejudica imensamente o funcionamento da equipe. Agora imagine poder conduzir um processo seletivo onde o perfil e a lotação aparecem em seu sistema na mesma tela. Junto com essa informação, também aparecem que canais de comunicação são mais adequados para atrair o tipo de candidato desejado. Além disso, ainda indica que colaboradores que já estão na organização têm aquele perfil desejado por você, ou mais próximo do desejado, mas estão lotados em outras unidades. Assim que o candidato é admitido, o mesmo sistema já indica que competências ele precisa desenvolver para melhor se adequar agora à sua nova função. E ele já o insere em trilhas de aprendizagem condizentes. Nesse caso, a economia de tempo e recursos seria tremenda, mas o fato de todas as decisões serem baseadas em dados ainda diminui possíveis falhas de julgamento que poderiam ser desastrosas. E o Tiago ainda esclarece, Elisa, que se os dados embasam a tomada de decisão em diversos processos, como ele exemplificou, há uma necessidade crescente de atuar a partir do People Analytics. Pois é, Matheus. Deve ter muito ouvinte interessado nesse assunto e o Tiago falou também dos desafios. Escuta só. As organizações, em geral, já contam com uma quantidade imensa de dados. Onde nós podemos encontrar esses dados? Que dados são importantes, de fato, para o problema em questão ou comportamento que nós estamos querendo agora compreender. Como nós vamos extrair esses dados? Já que, muitas vezes, eles se encontram em diferentes sistemas. Essas questões baseiam nos principais desafios para o People Analytics. Felizmente, programas podem ser desenvolvidos para identificar os dados desejados em diferentes sistemas. Os conhecidos bots podem ser programados, por exemplo, para coletar dados no sistema de protocolo da organização, identificando atividades de uma unidade que são encaminhadas para outra. Assim, se quisermos monitorar a qualidade de uma análise jurídica, por exemplo, o número de vezes que o sistema identifica que um colaborador encaminha essa análise para a procuradoria da organização. Sem que essa análise seja devolvida para ele, para correções, pode ser coletada automaticamente, sem intervenção humana e ainda sendo um indicador de desempenho preciosíssimo para quem está incumbido de acompanhar o que aquele colaborador faz. Além de onde e como coletar esses dados, aspectos da cultura organizacional podem ser, novamente, um novo desafio. Concentrar informações como forma de poder, por exemplo, é um bom exemplo do que eu estou querendo dizer. Aqueles que não compartilham sua expertise e informações para terem poder sobre os demais fazem parte de uma cultura que não tem mais espaço no mundo atual, mas eles ainda existem em grande quantidade. Mudar esse padrão requer intervenção direta da organização. Transformar essa pessoa em um facilitador, por exemplo, não só reconhece sua experiência, como também promove o compartilhamento de informações. É bem interessante esse assunto, né Elisa? Mas como se faz isso na prática, hein? Normalmente, People Analytics é feito por equipes. É muito difícil para um único profissional montar painéis em People Analytics. Você precisa de, no mínimo, quatro perfis diferenciados. O primeiro é um cientista comportamental que vai criar hipóteses a respeito do comportamento dos colaboradores que poderão ser confirmadas ou refutadas depois da coleta de dados. É necessário ainda um segundo profissional para fazer cálculos estatísticos cruzando esses dados que vão vir de diferentes fontes. É necessário ainda, se esse painel se mostrar valioso para a organização, um profissional para desenvolver um sistema capaz de coletar e analisar esses dados agora de forma mais automatizada. Por fim, um quarto membro da organização teria que ser alguém que conhecesse profundamente a estratégia da organização para alinhar todo esse processo. Dificilmente você encontra uma única pessoa com todas essas qualidades. Então, criar uma boa equipe é o primeiro passo para o sucesso do uso de People Analytics. É, e dependendo do setor, os ganhos deste modelo são decisivos, Matheus. Na iniciativa privada, tomar decisões equivocadas porque você não tinha todos os dados para tomar as melhores decisões pode significar o fim do negócio. Na administração pública, constantemente cobrada por melhorias do cidadão, a necessidade de dados para tomar as melhores decisões nesse sentido é essencial. Em ambos os casos, People Analytics se torna uma ferramenta diferenciada. Até a próxima! Esse foi Thiago Dias, docente do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento da Universidade Federal do Pará e nós esperamos que você tenha gostado no nosso podcast. Produzido por Elisa Ventura e Matheus Clemente, o podcast da Rádio ADM tem supervisão de Renata Costa. Realização, Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração. A gente se vê na próxima, pessoal! Até lá! Um abraço! Você ouviu o podcast da Rádio ADM! Até o próximo episódio!